A OTAN virou uma aliança em busca de um inimigo, que tinha que ser um inimigo credível, como usam as palavras, não gosto dessa palavra porque acho que não é correta, é incrível. Não era um país pequeno qualquer, você não ia eleger, sei lá, Macedônia do Norte ou qualquer outro desses de elementos. O inimigo, nem, então era a Rússia, era a única coisa que justificava também, e acho que isso é uma coisa que não pode ser colocada de lado, que o complexo industrial militar, de falácias analisas, se desenvolvesse. Legenda por Sônia Ruberti